Então nessa ação penal 503-7800-18, continuidade do depoimento do senhor Alexandre Correia de Oliveira Romano, continuidade ainda das questões do juízo. Então só para retomar, o senhor comprou o carro e entregou o carro para quem? Eu só comprei o carro, o Paulo e o João se falaram e eles entregaram o carro, nem peguei o carro. O senhor não chegou a pegar o carro? Nem peguei o carro, nem andei com o carro. Mas foi dito ao senhor que esse carro era para o senhor João Vacari? Era do João Vacari, foi entregue para o Paulo, para o Paulo usar na campanha dele no Rio Grande do Sul, foi isso que eu entendi. E aí foi vendido o carro depois para alguém do Paulo Ferreira no Rio Grande do Sul. O senhor chegou a fazer algum empréstimo ao senhor Paulo Ferreira? Empréstimo? Empréstimo de valor. Como ele tinha para receber, eu ajudava. Quando acabou o dinheiro, as empresas não deram mais, ele ainda precisava de dinheiro. Então nesse sentido eu acabei ajudando ele sempre que ele precisava. O senhor fez empréstimo ou doação dele? Teve doação pessoal, que eu ajudei ele como um amigo, ajudo o outro. E teve, e também tinha um, vamos falar assim, ó, isso daqui eu estou te emprestando, depois você me devolve de alguma forma. Então eu ajudei ele como empréstimo e doação. O senhor sabe isso uma vez, mais de uma vez? Ah, a relação com ele era muito estreita, muito próxima. Então a gente, ele me ajudava, indicando, como indicou com alguns clientes. Esses repasses que o senhor fazia para ele, o senhor ficava com algum percentual, fora a remuneração lá do seu serviço? Não. Não? Não. E esses repasses que o senhor fez, que o senhor mencionou que o senhor ajudou ele, foram depois então que acabou o dinheiro dessas empresas? Isso. Quando acabou, eu acabei ajudando ele de alguma forma, que ele sempre... Chegou ele a falar alguma vez, explicar ao senhor por que essas empresas faziam esses repasses para ele? Ele nunca comentou nada. Quem comentou foi o Genésio. Algumas pessoas da denúncia. O senhor Adir Assalho o senhor conhece? Não. O senhor mencionou o senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros, o senhor não conhece? Não conheço. O senhor Edson Freire Coutinho? Conhece? Da onde? Edson Freire Coutinho. Da onde que ele é? Não conheço. Ele é da... Cheim. Cheim. Não, não conheço. O Erasto Messias o senhor já mencionou? O senhor Genésio também. Conheço. O senhor José Aldelmario Pinheiro Filho, Léo Pinheiro. Conheci ele em uma oportunidade rapidamente com o Paulo Ferreiro, mas não tenho relação nenhuma com ele. A gente não tratou esse assunto com ele? Não, não. O senhor Renato de Souza Duque. Conheci ele aqui na custódia. O senhor Ricardo Pernambuco Beckhauser. Não conheço. Rodrigo Morales. Conheci agora há pouco. Roberto Trombetta. Adidide. E Roberto Ribeiro Capobianco. Não conheço. As questões de juízo são essas. Não tenho perguntas, silêncio. Não? Não. O assento de acusação tem indagações? Não, silêncio. Obrigado. Seguindo aqui na ordem da denúncia, a defesa de Adir Assad tem questões? Tem perguntas. A defesa de Agenor Medeiros tem perguntas? Não? A defesa de... Desculpe, Edson Coutinho. Sem perguntas. Defesa de Erasto Messias. Excelência, eu tenho perguntas. Doutor, só no microfone. Eu tenho perguntas, silêncio. Mas eu gostaria de ver o documento que foi apresentado. O juízo também não tinha conhecimento disso, doutor. Só para esclarecer. Inicialmente, quem forneceu para o senhor esse documento? Genésio. Ok. Senhor Alexandre, o senhor tinha no escritório de senhor uma advogada chamada Virginia Galante? Sim. Qual que era a relação dela com o escritório? Ela era uma advogada contratada? Ela era uma advogada que alugava espaço? Ela era uma advogada parceira do escritório que prestava serviço. Que prestava serviço? Sim. Para o escritório? Para o escritório. O senhor se recorda se ela, de alguma forma, auxiliou nessa... em algum... Especificamente nesse parecer do trem de alta velocidade? Não. Quem fez foi o doutor Eduardo. Que era um advogado contratado do escritório. Só o senhor doutor Eduardo? Isso. O senhor tem certeza? Sim. Porque ela foi ouvida em juízo aqui com o testemunho e disse que participou também... Ela pode ter contribuído, mas quem fez foi o Eduardo e eu. O doutor Eduardo, qual é o nome completo dele? Eduardo Evangelista Corrêa. Ele... ele... o senhor tem escritório ainda? Ele trabalha no escritório ainda? Não. Ele trabalha numa empresa. Tá. É... O senhor disse que... Os pareceres que foram usados na Construcaf foram usados também na Ferreira Guedes. O senhor disse isso, correto? Sim. Desculpa. Os contratos que foram usados na Construbase foram usados na Ferreira Guedes. Alguns. Alguns. É. O TAV foi um deles? Foi. Se o TAV foi um deles, eu só não entendi o seguinte. O contrato que o senhor fez com a Construbase é de dezembro de 2010. E com a Ferreira Guedes é em janeiro de 2010. Como que o senhor pode ter usado o contrato da Construbase para a Ferreira Guedes? Na realidade foi o contrário. Eu usei o da Ferreira Guedes para a Construbase. Então foi o contrário. Foi o contrário. Foi um serviço que não tinha a ver com o Paulo Ferreira. Sim. E depois o senhor disse que esse contrato de 20 mil reais foi simulado. Não. O senhor, por acaso, como a doutora Virginia Galante era uma pessoa que prestava serviço, o senhor tem conhecimento que ela chegou a fazer viagens para o Rio de Janeiro, participar de reuniões a respeito desse contrato? Qual era o contrato? De 20 mil reais. Não seria esse trabalho, doutora Virginia? Sim. A doutora Virginia executou esse trabalho. Nós entramos com o mandato de segurança. Depois recorremos ao Tribunal de Contas. Fizemos um trabalho, sim, do escritório. Não tem nada a ver com... Então não foi simulado. Do Rio de Janeiro, na verdade, é da Usina Verde. Usina Verde, Rio de Janeiro. É da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas não é... era em Barueri esse contrato. Então, eu estou perguntando desse aqui do Rio de Janeiro. Então, veja. Nós estamos falando da mesma coisa. Sim. Usina Verde, Rio de Janeiro, 20 mil reais. Não é Rio de Janeiro. O contrato que nós fomos contratados foi para entrar com o mandato de segurança contra uma licitação de Barueri, a qual a parte, toda a execução técnica é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas o trabalho foi executado em Barueri. Ok. Então, eu vou perguntar novamente. Esse é um outro contrato. Estou falando desse contrato aqui. O senhor tem conhecimento que a doutora Virginia foi ao Rio de Janeiro com um diretor da empresa chamado Paulo Sintra e participou de reuniões em prefeituras, em uma prefeitura específica no Rio de Janeiro para tratar dessa questão? Não me recordo. Isso foi um trabalho executado do escritório. Não tem nada a ver com o Paulo Ferreira, isso. Pois é. Mas essa pergunta que eu estou fazendo para o senhor, o senhor tem conhecimento que ela foi até o Rio de Janeiro com o Paulo Sintra? Não me recordo. Não se recorda? Não me recordo. O senhor não sabe? O senhor não pode afirmar, então quer ser um lado. Ela tinha relações, ela conversava com o Paulo Sintra, ela prestava o serviço pelo nosso escritório e pode ter ido para o Rio de Janeiro, mas eu não me recordo. Usina Verde, projeto Verde. Isso. Foi um trabalho que nós executamos, que não tem nada a ver com o processo. Vou te dar uma pergunta. Desculpe só, doutora, eu vou pedir um esclarecimento, porque o senhor não ficou com um esclarecimento, porque eu indaguei ao senhor sobre um contrato da consultora Ferreira Guedes, que era lá a consultoria jurídica para procedimentos listatórios no estado do Rio de Janeiro. É esse que o senhor está se perguntando? Esse que eu estou perguntando, que a testemunha foi ouvida e falou que não é estado do Rio de Janeiro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveu uma técnica de queima do resíduo sólido para transformar em energia. Esse foi simulado ou não? Não, esse foi, nós executamos o trabalho. Esse foi executado, de 20 mil? De 20 mil. Então, é esclarecimento que ele disse ao senhor que tinha sido simulado esse contrato. Então, foi esse esclarecimento que eu disse. Não, eu não sei, ele falou de Rio de Janeiro, não tenho nada de Rio de Janeiro, não lembro. Por mim está esclarecido. Sim, perfeito. Uma última pergunta, o senhor disse que... O senhor se lembra quando foi o primeiro contato que o senhor teve com o senhor Erasto? Não sei se foi no meu escritório. Não, quando? Quando época? Não, não lembro, não me recordo. Mas foi, obviamente, antes desse contrato do TAV de janeiro de 2010. Então, vamos dizer que talvez foi no final de 2009 e início de 2010. Pode ser. Nessa época, Paulo Ferreira já era candidato a deputado? Já era candidato. Ele estava saindo da tesouraria e estava preparando a campanha dele em 2010. Ok, senhora, não tem mais perguntas. Certo. Seguindo na ordem aqui da denúncia, a defesa de Genésio e o chevinato, tem perguntas? Eu tenho só um esclarecimento. Certo. Boa tarde. Boa tarde. O senhor falou que essa planilha teria sido apresentada ao senhor pelo Genésio, que seriam as obras que ele teria interesse, é isso? É, que parece que ele... É aí que ele me explicou que a obra do SEMPS estava terminando. Aí que eu entendi que existiam os SEMPS, que tinham um negócio entre eles, entre uma remuneração em cima disso. Aí ele me apresentou, nós temos essas obras aqui que estão entrando em licitação e as prioritárias são essas que estão em vermelho. O senhor tinha conhecimento da especificidade dos serviços que a ConstruBase prestava? Sim. Quais eram? Obras de grande... Todo tipo de obra de grande envergadura, todos os metrôs, todos os serviços de obra civil eles faziam, são uma grande empresa. Isso teria sido dito pelo senhor do Genésio, é o senhor? É, ele me deu o portfólio da empresa, eu estudei, vi, entrei no site, conheci a empresa. Porque aqui tem obras que não são abrangidas pela... não são serviços que a empresa presta. As que estão em vermelho? Sim, inclusive algumas em vermelho. É, eu não sou engenheiro para saber, mas toda obra civil tem obra civil. Outro detalhe. O senhor afirmou também que o senhor de Genésio que indicaria os valores que seriam pagos ao senhor, correto? Correto. Tem um documento aqui, que ele está no evento 1, 178. Datado de 17 de dezembro de 2009, o que eu acredito, na verdade, que tem um erro material aqui, que a data seria de 2008. O senhor pode me esclarecer isso, que, na verdade, o senhor envia para a Construbase os valores do serviço, dos honorários que seriam pagos. E aí, no documento datado do dia 18 de dezembro de 2008, o documento 18, ele descreveu a forma que esses pagamentos seriam feitos. Mas, então, é o senhor que indicava o valor que deveria ser pago. Doutora, eu pedi, então, para mostrar o documento para o acusado, tá? O documento que significa... Esse é o documento que o senhor enviou, né? Solicitando pagamento de honorários no valor de R$ 480 mil, de 17 de dezembro de 2009. Ele retorna ao senhor no dia 18 de dezembro de 2008, detalhando a forma que pagaria esses R$ 480 mil. O senhor pode me esclarecer, já que o senhor disse que os valores eram indicados por ele? Isso daí foi simulado pelo próprio Genésio, que ele pediu... Eu não conhecia ele em 2008, eu conhecia ele em 2009. E para dar materialidade e justificativa nesse recebimento, ele que alterou essa data em 2008, porque eu não o conheci em 2008. Então, mas os pagamentos, eles foram feitos em julho de 2009. Como que poderia esse documento ser datado com data posterior ao recebimento dos valores? Não sei, isso daí eu não tenho detalhes, mas é isso que você está falando, né? Não, pode, claro. Aonde que está o recebimento desse... Ah, eu recebi não, deixa eu ver. A nota fiscal, né? Sim. 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 Eu vou procurar os valores. Mas os valores foram recebidos em 5 de junho de 2009, 29 de junho de 2009 e 10 de julho de 2009. São os primeiros valores que teriam sido recebidos pelo senhor, inclusive. Está contra o base, isso? Isso. Sim. Qual que é a questão mesmo que a gente está atrapalhando? Qual que é a pergunta mesmo? Porque ele afirma que quem apresentava os valores a ele, que seriam repassados, seria o genésio. Mas tem um documento anterior a isso, que ele determina o valor que seria pago. Mas a data é posterior, doutor? A data é posterior, mas os pagamentos foram anteriores à data. Os pagamentos não foram em 2009, 16 de junho de 2009? Os pagamentos foram em 2009. O documento datado por ele é dia 17 de dezembro de 2009. E o documento datado pela ConstruBase é 18 de dezembro de 2008. Da mesma nota fiscal? Sim. Você tem a nota fiscal? Pode me mostrar? A respeito do mesmo... Porque na nota fiscal tem o objeto dela, né? Enfim, parece que ele disse que era simulado, não foi isso? Foi simulado isso. Mas simulado com o pagamento anterior à data? Nesse momento aqui, doutor... Não, é justamente isso que eu estou questionando, que eu gostaria que ele me esclarecesse. Se é simulado, por que houveram pagamentos anteriores? Por que houve pagamento? Por que ele me pagou? Não, aqui quem está sendo interrogado é o senhor, não sou eu. Tudo bem, desculpa. Tá bom, doutora. Então, tem a próxima pergunta? Tá ok, não, sem mais perguntas. Seguindo aqui. José Aldeomari, tem perguntas? Não. José Antônio Marcílio Schwartz, tem perguntas? Paulo Adalberto Alves Ferreira, perguntas? Eu peço para que o senhor confirme em que ano conheceu Paulo Ferreira? 2006. Então, no seu termo, confissão, adelação, o senhor fala que é 2005, então o senhor não confirma que é 2005, é 2006. Entre 2005 e 2006, mas o senhor, porque eu me lembro, foi 2006. 2006. O próprio Ferreira fala que foi 2006 também, né? O senhor, o senhor que fala 2005 na sua adelação. Ah, mas... Então, eu pergunto, o senhor, então, retifica, é 2006. Final de 2005. Acho que foi final de 2005. Final de 2005. Nessa época, o Paulo ocupava alguma função dentro do PT? O Paulo Ferreira? Na tesouraria. E ele já era candidato a deputado federal nessa época? O senhor tinha filhação partidária ou era ligado a algum partido? Não. Em que ano que o Paulo começou a campanha para o deputado federal dele? Acho que 2009. De acordo com a sua confissão de adelação também, o senhor diz num momento que o senhor procurou o Paulo para engariar clientes para seu escritório, correto? Correto. Bom, eu vou fazer aqui uma pergunta sobre o Iter Criminis, no caso aí. O senhor é advogado e tinha escritório, correto? Correto. O senhor procurou o Paulo para parcerias. Sim. Que parcerias seriam essas? No primeiro momento, ele tinha uma dívida com um cliente meu, ele não, o PT, uma produção de uma campanha a deputado, de uma campanha ao governo do estado de São Paulo, e eu fui cobrar essa dívida. E o senhor declarou que pelos seus controles financeiros, não daria para identificar uma ligação direta entre a empresa e os destinatários específicos de valores. O senhor confirma isso? Eu emitia as notas para essas empresas, colocava numa planilha, apresentava para ele e ele dava a destinação. Mas não dava para dizer que aquela empresa destinou tanto para esta ou aquela pessoa. Isso o senhor disse na sua delação que era impossível especificar e correlacionar. O senhor confirma isso? Pode ser. O senhor declarou também que fazia trabalhos ou parcerias lícitas. Então, assim, nesse fundo que o senhor tinha, ou fundo da parceria, o crédito, no chamazém, não dá para identificar desse dinheiro o que era lícito e o que era ilícito. Era um fundo único do que era lícito e do que era ilícito, digamos assim. A planilha que eu tinha com ele era desses contratos citados, entre outros. O que era, vamos falar assim, que ele indicava, lícito, eram coisas de pequena monta, que nem é possível registrar. Mas era lícito e ilícito, então é para o mesmo fundo. Isso. Ótimo. E era o Paulo que decidia a destinação de valores para terceiros. O senhor confirma isso? Confirmo. E o senhor também não pode dizer quais destinações eram para fins lícitos ou ilícitos? O Paulo dizia, por exemplo, pague para A, para B e para C. O senhor não sabe dizer o que era lícito e o que era ilícito? Eu fazia aquilo que um amigo faz para o outro, para ajudá-lo na campanha. Tá, mas o senhor não consegue distinguir o que é lícito do que é ilícito, desses pagamentos? O senhor, a pergunta está um pouco no lícito, o que é destinatário? O destinatário. O problema é a origem, né? Não, que ele falou que não dava para correlacionar. Então a pergunta é essa. Ele cumpria o que o Paulo dizia. O Paulo dizia para pagar para A, B e C. Todos esses pagamentos eram para fins ilícitos ou tinha também pagamentos para fins lícitos? É o seguinte, a acusação é no sentido de que esse valor era propina. Então o problema não parece o destino, mas parece a origem. Essa é a questão. Mas a questão é que tinha... Bom, eu vou prosseguir aqui. O Paulo Ferreira indicava também a empresa pagadora para o senhor, chamada de pagadora, correto? Correto. E ele falava para o senhor o que essa empresa estava pagando, para que fim era esse dinheiro? Muitas vezes, acho que na maioria não. Tá, então, baseado nas suas respostas anteriores aqui, o senhor pode afirmar com certeza de que esses valores tinham relação direta ou indireta com a Petrobras? Pode ou não afirmar? Eu não tinha a informação de que era um contrato da Petrobras. Mas eu só fui saber alguma coisa que tinha alguma ligação com a Petrobras, foi quando o Genésio me pediu uma audiência com o novo tesoureiro. Mas então a conexão desse raciocínio seu é via Genésio? Via Genésio. Mas o senhor não tem alguma prova específica? Fora isso. Sim ou não? É simples? O Genésio me apresentou, nessa oportunidade também, que eu não fiquei com cópia, uma planilha toda colorida de controle das empresas do grupo que recebia, quem pagava e quem gerenciava. Era uma pessoa chamada Genor, foi isso que ele me falou. Tá, então... É aí que eu tirei essa conclusão, eu, né? Perfeito. É uma conclusão sua tirada dessa conversa. Isso. O senhor não ficou com prova nenhuma disso? Não. Perfeito. Essas doações eram para partidos ou para a campanha dele como deputado? Ou era por pagamento por serviços prestados, digamos assim, que ele se utilizava desses valores? Posso dar minha opinião, Excelência? Sim. É sim. Opinião. Não, mas pode, pode opinar, porque ele... Na verdade, né, Excelência, a questão, doutor, já foi respondida que ele não tinha ciência se era lícito ou se era lícito. Então diga a sua opinião. Minha opinião, hoje, olhando todo o contexto de que está apresentado, né? Não, mas aí o senhor está falando do conhecimento que o senhor tem hoje. É, também. Não, mas acho que não está. Vou prosseguir, Excelência. O que o senhor testemunhou ou sabe sobre o contrato Novo SEMPS, que consta na denúncia? Eu não conheço ninguém, não sei de nada do SEMPS. Tá, perfeito. Eu não tenho nenhuma relação com ninguém da Petrobras, talvez eu fui uma vez com o meu professor da USP na Petrobras. Então o senhor não sabe nada a esse respeito. Não. Perfeito. Sei o que o Genésio contou, né? Na sua delação, o senhor afirma que conheceu o Paulo em 2005, 2006, como o senhor esclareceu no início aqui. E que até 2007 não tinha nenhuma irregularidade nessa amizade. Não tinham falado nada sobre nada errado, pelo que eu entendi da delação. Acho que até 2009, se eu não me engano. Então vocês tiveram esse período, digamos assim, onde nada de ilícito foi feito. Entre 2006 e 2009, correto? Não, que eu me recorde que eu possa falar que teve, mas não sei, eu não me recordo. Tá perfeito. Então, o senhor abriu o escritório em que ano? Em 2000, final de 2008, começo de 2009. Foi a partir daí que o senhor procurou ele para parceria, foi a partir daí que começaram os problemas, assim, de articulações, de coisas ilícitas, na sua opinião? Ou na sua delação? É, foi por aí que eu comecei a... O senhor sabe em que ano ocorreu a licitação que derivou no contrato Novo SEMPS? Em que ano foi encerrado? Não, não sei. Então, o fim, digamos assim, a finalidade maior de todas essas articulações com o Paulo, na sua visão, seria para o senhor se apropriar de valores para o senhor e, digamos, se oferir lucro com isso, correto? Na verdade, doutor, eu procurei o Paulo, a gente tinha uma relação, ele pediu para ele me indicar clientes e, nesse período aí da nossa relação, ele me procurou e falou, Alexandre, tem uma empresa que quer me ajudar na campanha, que eu vou fazer o ano que vem, ela vai me pagar várias parcelas e eu gostaria que você recebesse esse valor para mim. Eu não fui para oferir, eu fui para executar um serviço para a empresa e, lógico, eu estava fazendo isso para um amigo também. Então, eu estava ajudando um amigo, porque eu não podia dar dinheiro para ele naquele momento, foi uma forma de eu ajudar e colaborar com ele na campanha dele. Essas empresas procuradas pela sua delação, o senhor declara que algumas delas, ao que também concluí, que pretendiam doar valores e que poderiam até doar legalmente, mas doaram fora das normas eleitorais, apenas para não aparecer como doadores de campanha. Isso está correto? É isso que estava acontecendo? Isso foi o que o Paulo me falou. E o senhor, então, sobre esse assunto, não pode afirmar nada, além disso? Eu posso afirmar o que o Genésio me passou em formação, no final desses contratos, que isso tinha relação com a Petrobras. Foi isso que eu soube. De acordo com a sua confissão também, em seu contato com o Genésio, da Construbase, foi comentado sobre a licitação da Unila e um alvará de licença em Cotia? Desculpa a pergunta. De acordo com a confissão de lação, em seu contato com o Genésio, sobre a Construbase, foi comentado sobre a licitação da Unila e um alvará de licença em Cotia? Foi. O Genésio me trouxe essa demanda que eles já tinham. E como eles já tinham internamente esse serviço, ele me trouxe como se fosse eu apresentando essa proposta. Tá aí, e me diga uma coisa nesse... Pois não, obrigado.